Tem muita lâmpada, mas a maioria está queimada. Na BR-153, no perímetro urbano entre a parecida de Goiânia e a capital, há vários trechos sem iluminação. O motorista que passa aqui pela BR-153 precisa ter a tensão redobrada. É uma via com muito movimento e sem luz fica bem perigoso. Não dá pra gente ver a muretinha, não tem sinalização nenhuma e não tem iluminação. A gente aqui tem partes que vem do Novo Mundo até o Flamboyant aqui, muito escuro. Muito escuro mesmo, às vezes até atrapalha, na verdade, a gente guiar com o trecho assim, escuro. É, eu já vi bastante acidente já, né? Ocorre. Com falta de iluminação, é mais perigoso ainda, né? A concessionária que administra a Via, a Triunfo Concebra, disse que segue a orientação da agência reguladora, a NTT, que suspende a luz de forma temporária para manutenção. Então, vamos lá.